Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de mais uma coisa preocupante feita pela Venezuela, né? Olha só a frota russa que estava em Cuba, né? Vocês lembram que recentemente o pessoal lá de Moscou mandou uma frota militar russa para Cuba, né? A ideia é criar algum embaraço lá com os americanos. Os americanos cagaram pra isso. Um monte de navio velho, quatro navios velhos. Pra você ter uma ideia, é tão velha a frota russa que mandaram um rebocador, meu amigo. Pra caso o navio parasse de funcionar, veio um rebocador junto com a frota. Mas agora o pessoal saiu de Cuba e foi pra Venezuela, né? As vésperas das eleições na Venezuela, né? Pois é, né? Essa notícia foi sugerida por Peter não superou a cartinha da democracia, bobeou Haddad de Itachô e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Está aqui a notícia. Venezuela recebe frota de ataque da Rússia. Frota de ataque, né? Uma fragata, um submarino, velho pra caramba os dois. Submarino todo machucado, todo cheio de emenda no casco dele. Eu não sei se teria coragem de afundar, de entrar pra debaixo d'água, de submergir nesse submarino não, né? Mas é aquele negócio, né? Embora seja pra níveis mundiais, seja uma piada essa frota russa, pra níveis da América do Sul a situação é diferente, né? Aqui na América do Sul a Venezuela tem um exército muito fraco, a Guiana tem um exército mais fraco ainda, o Brasil tem exército, todo mundo aqui tem exército fraco. Então aqui na Venezuela isso faz diferença, né? E aí você fica pensando, o que que tá fazendo esse pessoal aqui na Venezuela nas vésperas da eleição do Maduro, né? E aí entra aquele problema que a gente falou pra vocês, né? O Maduro tá perdendo as eleições, tá perdendo feio mesmo, né? Tem gente colocando o Maduro com 10% dos votos e o Rússia estaria com 60% dos votos. Eu não sei, é difícil dizer quem é que vai ganhar a eleição lá. Mas se você olhar em termos de apoio popular, a situação é Bolsonaro-Lula, né? A oposição lá, o Rússia, leva multidões à rua, tudo quanto é lugar que vai o Rússia, que vai a Maria Corina Machado que tá apoiando o Rússia, enche de gente lá na Venezuela, uma multidão de pessoas lá acompanhando os dois, igual acompanhavam o Bolsonaro aqui, né? O Maduro tá igual o Lula, né? Tem aqueles eventos que vai à militância, né? A galera da militância segue o Maduro e coisa e tal, mas não chama atenção, não, né? E tem o apoio da mídia, né? O Maduro tem o apoio da mídia, até porque lá na Venezuela a mídia é toda comprada. Caramba, né? Aqui no Brasil também, né? Agora que a gente se toca dessas coisas, né? Como é que é parecido o paradigma? É praticamente o mesmo, né? Ok que as mídias aqui no Brasil não são estatais, mas vamos combinar, né? Basicamente a mesma coisa a essa altura. Assistir a Daniela Lima, assistir o pessoal da Rede Globo, basicamente se fosse mídia estatal não faria nenhuma diferença, né? Enfim, então qual que é o problema dessa história toda aqui? É o risco de que o Maduro esteja preparando uma mega fraude eleitoral, uma coisa do tipo dizer, ah não, nas vésperas da eleição o Rússia agora não pode ser mais candidato, né? E aí isso vai ficar estranho, isso vai pegar mal pra ele no final das contas, mas aí ele quer justamente os navios de guerra russos ali pra garantir a tranquilidade do pessoal, garantir que, por exemplo, o exército venezuelano não vai fazer nenhuma brincadeira, né? E esse tipo de coisa pode ter um valor de impacto nas eleições da Venezuela. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu sinceramente nunca esperei nada da Venezuela, Infelizmente a Venezuela agora é o caminho do caos e, de novo, pelo que eu tô vendo acontecer aqui no Brasil, eu não duvido nada que a gente esteja no mesmo caminho também, a gente só tá um pouco antes deles em termos de comprometimento completo, mas no final das contas, né? No momento que o pessoal elegeu o Lula, sabe como é que é, né? O caminho tava traçado, né? Traçaram o caminho do Brasil em direção à Venezuela. E isso daqui é preocupante. E ainda tem um outro fator aqui que é o fator da Guiana, né? O Maduro andou ameaçando invadir a Guiana e justamente uma das coisas que ele pode fazer antes da eleição ou depois da eleição, ou talvez pra conter esses protestos, né? Devido a ele desqualificar o outro candidato, seria justamente ele invadir a Guiana pra dizer não, agora nós estamos em guerra, não podemos discutir isso aqui, temos que resolver a guerra aqui, coisa e tal. E a gente sabe que se o Maduro invadir a Guiana, certamente a Inglaterra e os Estados Unidos vão dar apoio à Guiana. E aí a Rússia botou os navios ali na Venezuela pra dizer que não, nós vamos apoiar a Venezuela. Olha só, a Rússia não tem condição, não se aguenta nem com a Ucrânia lá na guerra da Ucrânia, né? Tá totalmente despedaçada lá, a ponto de mandar o Orbán. No primeiro dia do mandato do cara como presidente da União Europeia, o Orbán se humilhou a ir lá em Kiev pedir, pelo amor de Deus, pros elenques pra negociar com Putin e coisa e tal. Então, é lógico, os elenques falaram que não, não tem negociação, né? Negociação começa quando sair o último soldado russo da Ucrânia, do território ucraniano. Aí começa a negociação. Quanto é que vai ser a reparação, quantos séculos a Rússia vai ter que pagar de imposto pra Ucrânia pra reparar a guerra. Aí começa a se negociar essas coisas, né? Enquanto tiver soldado russo na Ucrânia, não tem por que negociar nada, né? Mas o Putin tá desesperado. O Putin pediu pro Orbán ir lá, de joelhos, implorar os elenques pra ver se conseguiu alguma coisa, né? Não conseguiu. E não vai conseguir aqui também. Mas, de qualquer forma, é uma preocupação. Por quê? São navios velhos, tem os mísseis cálibre, né? A Ucrânia já tá acostumada com mísseis cálibre, dia sim, dia não, cai um mísseis cálibre lá. Já nem faz tanta diferença. A maior parte das defesas antiaéreas consegue lidar com isso. Mas a Guiana vai ser diferente, né? A Ucrânia tem defesas antiaéreas muito melhores que as da Guiana. Então, a coisa pode ser preocupante lá numa guerra com a Guiana. É o que eu falo. O problema todo é a escala dessa coisa. Aqui na América do Sul, é um continente muito pacífico, né? Nenhum país aqui tem grandes forças armadas e coisas. Então, o Brasil tem a maior, pô. Pra tu ter uma ideia, essa coisa aí, essa cambada de melancia que a gente tem aí, é a melhor da América do Sul. Então, nem sei se é mais, né? Porque a Venezuela andou comprando um monte de coisa. Mas deve ser ainda. De qualquer forma, essa frota russa ali pode fazer a diferença no final das contas, né? Não acredito que vai gerar problema, tá? Mas pode estabelecer mais uma... Repara, isso aqui é muito mais um blefe do que uma ação real. Mas como blefe tem valor, né? Não é à toa que as pessoas usam blefe em jogos de pôquer e outras coisas assim. Como blefe, isso tem valor, né? Será que os Estados Unidos vão ser rápidos em defender a Guiana, sabendo que a Rússia vai defender a Venezuela? Vai criar uma situação muito mais explícita do que os Estados Unidos poderiam gostar de fazer, né? Já tem um conflito lá na Ucrânia, já tem um conflito em Israel, que também estão os Estados Unidos apoiando Israel e a Rússia apoiando Hamas. Vai criar mais um conflito desse aqui na América do Sul. Isso é uma outra coisa que eu acho importante apontar pro pessoal. que, repara, você aí de direita que tá apoiando o Putin, olha só do lado que você tá se metendo, hein? Você vai ficar defendendo o Maduro na Venezuela. É o que eu falo pra vocês. O Putin é de esquerda. Não se iludam com pauta de costumes. Pauta de costume é bolota, não serve pra nada. A única pauta que importa é a pauta econômica. O Putin fica com esse negócio aí de proibir, não sei o que lá, não sei o que lá, fazer um monte de lei que não muda nada lá na Rússia, no final das contas. Essa pauta de costumes é totalmente ignorada lá. E no final das contas o cara é esquerdista, apoia Maduro, apoia todo o eixo do mal. China, Irã, Hamas, Maduro, todo mundo do lado da Rússia, né? Então, olha só, a possibilidade de abrir uma guerra aqui na América do Sul é significativa. E o pior, com Lula na presidência, a gente arrisca ficar do lado errado dessa guerra, hein? Olha o que eu tô te falando. E ainda tem pessoal da direita, ainda tem conservador ainda, que fica babando o ovo do Putin. Eu acho isso um absurdo, não entra na minha cabeça esse tipo de coisa. A frota é ridícula, que é o almirante Gorshkov, que é uma fragata, que tem mísseis cálibre e coisa e tal, e o submarino nuclear Kazan. É nuclear, a propulsão é nuclear, tá? Mas não tem bomba nuclear nele, não, tá? E além disso, tem o que eles chamam aqui de um petroleiro, petroleiro não, navio tanque, porra. Navio tanque pra abastecer esses caras, né? Não tem combustível, eles sabem que em Cuba não tem combustível, eles sabem que na Venezuela não tem combustível. Eles mandaram um navio tanque pra abastecer os navios deles aqui, né? E tem um quarto navio que é o rebocador, que é muito importante, porque esse navio russo quebra o tempo todo, então se quebrar tem um rebocador pra levar eles de volta pra lá. Ou seja, é uma piada essa frota russa aqui, mas pode ter impacto geopolítico sim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.